Eu te faço um desafio, hoje quem tá desafiando sou eu, você que diz assim, vá pregar, vá ler a Bíblia, para de perseguir, então eu te desafio a poder ficar aqui pra poder a gente meditar um pouquinho. Oi povo santo, e aí gente, tudo bem? Sabe qual é o problema que eu vou falar pra vocês aqui? Muitas igrejas, principalmente igrejas, igrejas não, templos, que atam fardo pesado em pessoas, eles não leem o que Jesus falou. Você que congrega nessas igrejas aí, eu vou perguntar uma coisa pra você, pode botar nos comentários, agora não me ofenda não e nem ofenda meus amigos, seja sincero, pode me refutar, fale aí o que você acha, mas seja educado. Eles pregam, essas pessoas, esses pastores, essas pastoras, essas supostas pastoras, elas pregam o evangelho de Cristo como Jesus mandou, fazem todas as coisas a fim de serem vistos pelos homens, os fariseus faziam assim. Eles faziam coisas pra mostrar as pessoas, é como a gente vê nessa plataforma, né? Pra você ser visto, você tem que dar uma cesta básica, você tem que mostrar a Kombi com um monte de comida, panelas de comida, você dando comida aos mendigos na rua, você fazendo milagres, né? Como a gente vê aí o outro, diz que Jesus arrebatou até um dente da pessoa, que eu não sei como é que ainda tem comentários que diz, glória a Deus, uma pessoa que medita dia e noite na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, vocês pensam que eu fico aqui 24 horas aqui nessa mesa? Não, eu tenho costura pra fazer, eu tenho vídeo pra filmar, eu tenho comida pra fazer, roupa pra lavar, mas um versículo que muitas vezes você lê, eu leio e você, nós temos que ficar com aquilo ali o dia todo martigando, ó, martigando, martigando e Deus vai falando com você. Eu já vi gente, igrejas aí, que as pessoas, principalmente essas igrejas do roda a roda é, tem gente aí que não gosta que eu fale, mas é, chama até a pastora de mãe, é meu pai, minha mãe, né? Meu pai, minha mãe, aí elas trazem aquilo, aí começa a se achar, daqui a pouco tá dominando os adolescentes, dominando as crianças, porque eles começam a ter aquele respeito por aquela pessoa que tem que ter, mas começa a trazer aquilo pra aquela pessoa como se fosse a mãe deles, não permita que isso aconteça, eles cerram o céu, foi isso que Jesus falou, vocês cerram os céus, vocês nem entram na verdade e não querem deixar aqueles que querem a verdade saberem, porque vocês acham que naquela época era tão diferente de hoje, não era não, o povo chegava ali pra ouvir a palavra na sinagoga, existia muitas pessoas realmente que queriam chegar ali gente, e aprender realmente as coisas de Deus, mas por eles ensinarem as coisas que estavam realmente no livro da lei, eles não viviam, então muitos com a mente fraca, deixavam de seguir verdadeiramente o que era ali a lei naquela época, e começavam a seguir eles, e quem segue eles, vai fazer o que? vai entrar no céu? não vai, é igual os adoradores aí dos falsos profetas, não, porque você vai ver o que é que vai acontecer, porque irmão é um homem de Deus, a mulher, vocês estão cerrando o céu, e não querem deixar as pessoas entrarem, porque quando chega pessoas aqui, como muitos canais, como o meu, como o de muitas pessoas aí, que vem trazer a verdade, vocês chegam aí pra desafiar, pra combater, pra nos chamar de terra seca, de endemoniado, de urubu pungá, né, chega, sabe por quê? porque vocês sabem, porque vocês sabem, que um pouco ou muito nós conhecemos, e vocês não querem deixar, que as pessoas tenham o conhecimento da verdade, a religião, os fardos estão pesados em cima de vocês, e vocês acham que isso que vocês estão vivendo é santidade, Jesus um dia de sábado foi lá e libertou aquela filha de Abraão, e eles disseram o que? É lícito curar no dia de sábado, Jesus sempre dizia, você vê seu jumento lá no, passando fome, caindo lá, você vai deixar pra tirar no domingo, porque é sábado, e vocês observarem, naquela época, como a palavra de Deus mesmo diz, que a verdadeira religião é aquela, né, é visitar os velhos, os órfãos, as viúvas em suas tribulações, a verdadeira religião que Deus quer, é a verdadeira, não tem assembleia, não tem batista, não tem Deus e amor, não tem, a verdadeira é essa, visitar nas suas tribulações, e aqui Jesus disse as de vós, que devorais as casas das viúvas, por quê? Porque o marido morria, a mulher ficava desamparada, era pra mulher ali ser ajudada, né, ser amparada, mas sabe o que era que eles faziam? Quando as viúvas tinham posse, eles devoravam, devoravam, chegavam lá, vinha aqui fazer orações, longa, prolongada as orações, devoravam a casa dessas mulheres, com pretexto de longas orações, e as mulheres muitas vezes caíam na lábia desses homens, como é nos dias de hoje, é visitar os velhos, órfãos, as viúvas, agora procure diante em suas tribulações, no momento que eles estão passando dificuldade, não é todo dia estar na casa da irmã, não, todo dia estar na casa do irmão, não, todo dia estar na casa do órfão, não, no velho, não, pra pegar a aposentadoria do velhinho, não, não é isso que Jesus falou, não, tá entendendo o que Jesus disse? Ai de vós, escribas e fariseus, que atravessa o mar, atravessa o mar para fazer um prosélito, sabe o que é um prosélito? Vai ganhar alma para Jesus, vai ganhar alma para Jesus, né, aí vai, viaja não sei quanto tempo, prega, prega para aquela pessoa, ganha para Jesus e faz dele filho do inferno, duas vezes pior, é o que são essas pessoas aí. Chamam para ir para a igreja dessas pessoas, né, desses fariseus, falsos profetas mentirosos, chamam, levam para ir para a igreja, faz aquele discípulo, o prosélito, que diz que é discípulo, e aí é o novo convertido, e aí faz o que? Essa pessoa fica duas vezes pior do que aquele que discipulou. Hein? É o que a gente vê aqui nessa plataforma. O que era mais importante? Era o templo ou era o ouro? Bota aí nos comentários, gente. Eles disseram aqui, Jesus disse, é o que eles falavam, que o que jurar pelo templo, nada é, mas o que jurar pela oferta do templo, ficará devedor, porque eles querem é isso. Esses de hoje, eles não estão nem aí para a congregação, eles não estão nem aí, amados, para vocês aí, que são igreja, eles estão preocupados com sua oferta. É o que eles dizem, em outras palavras, Jesus disse isso aqui, ó, o que importa para eles o seu templo, não importa você, templo do Espírito Santo, o que importa é o que está no seu bolso. Porque se você jurar por você, pelo tempo que a gente sabe que hoje na graça não tem isso, não vale nada. Isso significa dizer que você não representa nada para esses homens. O que representa para eles é a sua oferta, é o seu dízimo. Jesus falou aqui, é só você meditar, a casa é Bíblia. E não é para ficar aberta no Salmo 91, não. Viu? É para ler a palavra, para não ser levado por esses ventos de doutrina aí, que tem por aí. É por isso que eu venho aqui, confronto, e muitos não gostam. Qual é o mais importante? É você ou é a sua oferta para Deus? Diga aí qual é o mais importante. É você que é a oferta viva, o sacrifício vivo para Ele? Ou é a oferta que você dá o seu dízimo? Você acha que é o que é mais importante para Deus? Vocês estão entendendo? Aí muita gente diz assim, está vendo que Jesus falou de dízimo? Está vendo que Jesus, Jesus era judeu. Vocês precisam entender isso. Jesus era judeu. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, que aqui é outro assunto. Ele ofertava de tudo. Ele ofertava do cominho, do endro. ofertava de tudo, mas desprezava o amor, desprezava a compaixão, desprezava a misericórdia. Eles faziam esse tipo de coisa, eles desprezavam tudo. Jesus disse, fazeis tudo isso, mas não omitir aquelas, aquelas quais o que veio primeiro, o amor, a misericórdia, a compaixão ao próximo, como fez o bom samaritano. Doutores cegos, viu? Quecoais, um mosquito, e engoles, um camelo. Vou trazer para vocês aqui o que foi que Jesus quis dizer com isso. Sabe o que era o que eles faziam? Eles tudo diziam ao povo que não podia fazer. Era pecado, né? Para Deus não tem pecadinho e pecadão, não. Vou fazer aqui, ó. Para Deus não tem esse que aqui é pode e esse aqui que é pecadão, não pode não. Os dois aqui para Deus é igual, são iguais. Mas Jesus ali, ele quis dizer o quê? Que eles coavam o mosquito, as coisas pequenas que eles poderiam chamar a pessoa para trazer, para conversar, para dar uma palavra, eles não faziam. Mas ele engolia os camelos de suas práticas. As coisas grandes por detrás dos bastidores, que não era para se fazer. Eles pensavam que Jesus não estava vendo. E Jesus estava sim vendo as práticas daqueles homens. Eles escondiam, adulteravam, faziam e aconteciam. Sabia a passagem da mulher adúltera? Quando aquela mulher foi jogada ali para ser apedrejada, eu pergunto para você, por que ela foi sozinha? Porque a Bíblia diz que aquela que fosse pego no ato do adutério. Ninguém vai adulterar sozinha. Ela vai estar beijando a parede, namorando com a parede e foi pega com o vento, né? Ou com algum anjo, não. Ela foi pega no ato. E cadê o homem? Eu pergunto para vocês. Vocês sabem onde estava? Bota aqui nos comentários. Cadê o homem que estava com ela no momento que ela estava adulterando? Sabe por quê? Não mostraram ele? Porque provavelmente era algum grandão ali daquele meio. Entendeu? Então, levaram ela. Por isso que Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E muitos trazem para aqui, né? Porque a gente aqui está falando, você não tem pecado. Olha, esses versículos, gente, que esse povo pega para botar aqui, isso aí nem me atinge. Isso aí nem me atinge. Não julgueis para não ser julgada. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso aí, sabe para quê? É para que você se cale e pense assim, poxa, eu também tenho pecado, então não vou falar não. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso. Então, não se atemorize com isso. Porque não é isso que a pessoa diz. A pessoa não estuda a Bíblia e quer ir logo dando esses versículos lá e ficar botando nossos comentários aí. O que limpava? Jesus disse, em todas as ilustrações que Jesus fazia, que eles limpavam o exterior do prato. Porque quem está vendo, está tudo bonito, né? Está vendo, via eles ali, ó, tudo bonito, o templo bonito. Ah, o sacerdote fulano, o exterior, mas por dentro. Jesus disse aqui, cheios de rapina, carniça. Limpar primeiro o exterior, né? Chega aqui, errou, peça desculpas. Eu falhei, eu errei, eu vou me redimir. Então, pegue Mateus 23 e vá meditar para você ver. Sabe por quê, gente? Eles não leem porque sabem que vai ser confrontado com a palavra. E eles não querem ser confrontados. Aí vai lá para pregar Levítico, Deuteronômio, né? Vai para pregar as coisas de lá do Antigo Testamento. Porque é para pregar, é sim, porque são livros históricos. Mas vamos lá para o Evangelho para ver se é fácil. É por isso que Jesus disse, entraia pela porta estreita, é isso aqui, ó. É onde muitos traem. Porta estreita, não use brusa sem manga. Não coma isso, a porta estreita é isso aqui, ó. Que bate na sua moleira e dói. Você chega no cemitério, o que é que tem lá no cemitério, né? Aquele sepulcro, as pessoas vão lá botar aquelas pedras bonitas, né? Dois de novembro, aí coloca, vou botar mármore, vou botar tudo quanto é coisa linda, jarros e mais jarro de flores, né? Aquelas fotos da pessoa dentro, osso podre, ossos podres, né? E as pessoas, olha fulano, olha o homem de Deus, realmente por fora, por dentro, só tem ossos podres, sepulcros caiados. Isso é imundícias, são coisas que Jesus falou, são imundícias. Que essas pessoas trazem para esses seguidores, para essas ovelhas que elas têm. Mas são sepulcros caiados. Gente, é isso aqui que eu tenho para deixar para vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Tchau. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe. Tchau.